Música Conte a benção minha irmã, conte a benção meu irmão Agradeça a Jesus Cristo, nosso amado Salvador Permaneça neste caminho que Jesus lhe preparou Seja um crente sincero, do ministério, Deus é amor Música Hoje dou glórias a Deus, muito alegre eu estou Eu sou um bem-aventurado, que nesta igreja entrou Este templo tem oitenta portas, grandes bênçãos do Senhor Tem saídas paradas e por ruas, perto da estação do metrô É o maior trabalho do mundo, evangelístico do Senhor É um trabalho muito sério, é a sede do ministério das igrejas Ponte a benção minha irmã, conte a benção meu irmão Agradeça a Jesus Cristo, nosso amado Salvador Permaneça neste caminho que Jesus lhe preparou Seja um crente sincero, do ministério, Deus é amor Você pode contar suas bênçãos, pois milhares de irmãos já contou Já bateste muitas portas erradas, em vez de abrir, todas elas fechou O tanque de Bethesda, finalmente você encontrou Em uma das oitenta portas do pronto-socorro do Senhor Quem sofreu dezenas de amores, aqui nesta igreja Jesus te curou Foi grande o teu livramento, acabou-se o teu suprimento Na igreja Deus é amor Ainda que eu falasse em língua estranha Se eu tivesse bastante humildade, seria como um sino que tivesse Em ritmo de superioridade Se eu tivesse o dom de promesia Profetizar-se falando a verdade Nada de tudo me salvaria Se eu não tivesse caidade Se eu fosse um multimilionário E tivesse muita bondade Distribuísse a minha fortuna Para o bem da coletividade Nem que eu queimasse o meu corpo Em nome da minha santidade Isso não teria resultado Se eu não tivesse caridade A caridade é sofredora Cheia de benignidade Ela não é invejosa Nem traga com leviedade Ela não insurdece Sem reduzir já com o bem da humanidade Não volta com a injustiça Mas volta com a verdade Meu amigo, leia a Bíblia porque tu serás meu futuro Irmão Por enquanto tu és criatura Por que não desceste o rio do Jordão Quando um dia descer As água o pastor pegar nas suas mãos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Terá salvação Meu amigo, venha a Bíblia porque Jesus Cristo quer te salvar Aceita um conselho de amigo porque sua vida vai melhorar Deixa de tanta ambição Porque nada disso vai adiantar Somente quem reflete um dia no céu Com Deus vai morar Meu amigo, aceita logo a palavra Abranda o teu coração Confiando na santa doutrina Além de amigo nós somos irmãos Acredite na santa vibra Porque Jesus Cristo quer dar-te a mão Não existe outro caminho É só Jesus Cristo quem dá salvação Música Música Jesus orou para mim, para você Pedindo ao Pai Celestial Não rogo que os tires do mundo Mais de perto que os livres do mal Meu povo ao mundo não pertence Como do mundo eu não sou Santifica, ouça a verdade Nos ensinos que a eles eu dou Quando Jesus orou para mim E ter discípulos seus Orou por todos aqueles Que aceitam o Filho de Deus Esta oração de Jesus Sustenta os seus escolhidos É crendo nesta oração Que o Salmo nos tem sempre vencido Eu acho lindo contemplar a natureza Quanta beleza Quanta beleza Nas obras do Criador A lua nós traz a brisa O sorte nós dá calor Na faixada corre o rio Criação do meu Senhor Criado pra nosso bem O homem não dá valor Quando me acordo O dia vem amanhecendo Eu agradeço Eu agradeço O autor da criação Contemplador da serra Coberto de serração O céu não está nublado Em cima vejo um clarão O canto da passarada Alegra meu coração Eu admiro como Deus criou as matas Lá na cascata Suas pedras preciosas O ar que nós respiramos Que obra maravilhosa Que obra maravilhosa A terra de passarinho Vivendo no mar de rosas Prestando bem atenção Todas as flores tão formosas Que obra maravilhosa A tardezinho Os olhos escondem atrás da serra Por sobre a terra Vai fugindo seu fulgor Contendo o céu estrelado Com suas beleza e cor Eu começo a meditar Não posso tirar e nem pôr Eu chego à conclusão A minha vida é um vapor Olhando as plantas Mas quando estão em crescimento Lembro o momento Em que Deus criou o homem Colocando no jardim Pra glorificar o seu nome Ali não tinha labor Nem sede Nem fome Foi feito do pó da terra A terra mesmo a consome Atenção São Paulo Atenção São Paulo Atenção Brasil Este é um convite de Jesus nosso Senhor Todos os postos estados capitais e interiores Venham receber as bênçãos Na grande sede Deus de amor Missionário Davi Viranda Homem consagrado e temente a Deus É o líder deste ministério Pois Jesus Cristo Quem elegeu Ele convida o Brasil Do norte até o sul Pra conhecer o majestoso templo Do pronto socorro de Jesus Atenção São Paulo Atenção São Paulo Este é um convite de Jesus nosso Senhor Todos os postos estados capitais e interiores Venham receber as bênçãos Venham receber as bênçãos Na grande sede Deus de amor Na avenida Prefeito Passos Está nova sede Deus é amor No 231 Ali estão as bênçãos Do Senhor Bem no centro de São Paulo No parque D. Pedro II A sede de Deus é amor É o maior templo do mundo 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 Jesus disse para o Tom Pedro Tenha cuidado e não se desfalece Seja sempre vigilante E cria em noite até quando amanhece Porque antes que cante o galo não vai dizer que não me conhece Pedro disse até na prisão e na morte eu irei contigo Para sempre estarei, a letra o mestre pode contar comigo Jesus disse, orai, vigiai, quando olhou pra trás, Pedro tinha dormido Na distância de um tiro de pedra, Jesus orava chorando de dor Naquela hora o filho do homem se fez por nós, um pecador Compadecido da humanidade, ele suava sangue, lugar de suor Enquanto Cristo era julgado, Pedro do lado de fora pitou Apontado por uma criada, Jesus três vezes negou Nesta hora um galo cantou e Pedro a marca mesmo chorou Nesta hora um galo cantou e Pedro a marca mesmo chorou Põe nesta verdade e ela te libertará Jesus é o bom pastor, a sua alma salvará Jesus Cristo é a porta de quem por ele entrar Encontra o caminho que ao pai conduzirá Quem crer e obedecer não queres mais viverá Jesus é o rei do rei Jesus é o rei do rei, creia nele e viverá Não turbe seu coração para Deus te abençoar Seja vigilante, noite e dia sem cessar Nas tribulações, Jesus vem te ajudar Seja um escolhido do nosso Pai Jová Quando ouvir uma mensagem na palavra do pastor Aceita o recado que Jesus te enviou Agradeça o conselho do amado Salvador Ele é a luz do mundo e o destino em seu louvor Eu sou uma ovelha e Jesus é o meu pastor Sorria meu irmão, sorria Sorria meu irmão, sorria Porque Jesus já te converteu Transplantou o teu coração Sorria meu irmão, como eu Outra hora quando eu sorria Sentia um pesar profundo Eu estava perdido nas trevas Era triste o meu sorriso no mundo Quem não tem o sorriso de Cristo Sorri forçado sem saber Quando o sorriso vem de Cristo Da alegria e prazer de viver Quando se é ímpio e não sabe O sorriso espalha como o vento O sorriso de quem tem Jesus Cristo Invaga o peito e vai pro coração adentro Quando somos perdidos não sabemos Que o sorriso que o sorriso é a chave do coração Depois que aceitam a Jesus Cristo O sorriso é o gozo da salvação O ímpio muitas vezes sorre chorando Até mesmo vingando um amigo seu Mas o crente sorriu e contente Sempre confiante e sorrindo para Deus Meu irmão Vão para e pense um pouco Que a encruzilhada da vida já passou Lá na frente existiu um abismo Que é motivo desta grande dor Aceita o conflito de Jesus O nosso grande salvador Se você quer o endereço de Deus Faça como eu Vem na igreja Deus e amor Eu também já fui teimoso e sofri muito Muitas vezes a mentir do chamou Meus problemas eram muito difíceis Sempre sofrendo e cada vez mais pecador Pela palavra do missionário Davi Miranda Um dia aceitei o salvador Se você quer o endereço de Deus Faça como eu Vem na igreja Deus e amor No dia que eu me batizei Mil e setenta e nove irmãos se batizou Lá na represa do veleiro Mil oitenta comigo completou Eu senti que o peso da minha alma Lá no fundo da água ficou Se você quer o endereço de Deus Faça como eu Vem na igreja Deus e amor Na cidade de Belém de Judá Onde Jesus Cristo nasceu O rei Herodes ficou perturbado Quando esta notícia correr Com a vinda dos magos do oriente Herodes se enfurecer Não permitem o rei Não permito outro rei além de mim Em Jerusalém o rei sou eu Herodes Herodes chamou secretamente Aos magos assim ele ordenou Constatai o nascimento de Jesus E adorar o menino eu também vou Era tudo falsidade do rei Era tudo falsidade do rei E a revelação Derramava o vítreo de pranto de dor Pra que a chorava sem consolação Mataram seus filhinhos queridos Inocente na maior julgadão Passou-se os anos, rei Herodes morreu José teve outra revelação Para trazer Jesus de volta do Egito Em Israel não tem mais perseguição Rei Herodes fechou sua coroa Pra seu filho Arquilau pertencendo José trazia Jesus de volta pra Galileia O anjo em sonho foi lhe dizendo Para habitar na cidade de Nazaré Por muitos anos ali ficaram vivendo Para cumprir tudo o que o profeta disse Passou chamar-se Jesus Cristo Nazareno Eu vivia no mundo de amargura Em suprimento num tempo sem saída Mas um dia encontrei com Jesus Cristo Graças ao Pai ele me deu uma nova vida Ele mostrou o passado e o presente O meu futuro e eu passei a entender Que dependia da minha conduta O inimigo é astuto Só o sangue de Jesus tem poder Pra arrepender os que vivem no pecado Ele repreende e castiga os que ama Quem obedece por Jesus é libertado E você que está atribulado Angustiado, passando provação Busca Deus, seja mais consagrado O inimigo é derrotado O inimigo é derrotado Com jejum e oração O convite de Jesus é bem claro Só não entende os que estão endurecidos Se não aceita o convite sofre muito Foi justamente o que aconteceu comigo Hoje eu afirmo sem medo de errar Tudo que eu peço pra Jesus eu consigo Se você crer, ver a glória de Deus O mundo Jesus venceu e ele vencerá contigo